Bota aí no chat, que tá tudo fluindo, e aí a gente já começa aqui, tá bom? Então, Lu, explica pra gente aí o seu momento, fala pra mim um pouquinho do seu projeto, o que que tá borbulhando de ideias aí, pra que juntos a gente, não programei nada aqui muito específico, vamos trabalhar um laboratório bem prático mesmo, pra que eu possa te guiar, e a gente vai fazer pesquisa juntos, a gente vai falar da transformação, a gente vai falar da promessa, a gente vai construir o seu método, vamos trabalhar juntos aqui pra que, e nesses próximos 40, 50 minutos, você saia com bastante clareza e já possa tocar os próximos passos aí do seu Nomi, tá bom? Então, conta aí pra gente. Perfeito. Pra começar, eu sou apaixonada pelo método Nomi, né, a gente começou a ver isso já faz um tempo, eu e meu namorado, no caso, o Will, e aí meio que veio como uma alternativa para o Will fazer o Nomi pra ele, que ele é graduando em educação física, e aí a gente começou toda uma assessoria de corrida, tava super fluindo legal, tava num momento bem legal mesmo, só que aí a gente foi atrás do legal, né, da parte de lei mesmo, sobre assessoria de corrida, e aí a gente percebeu que fomos pesquisar e que não pode, quem é graduando, ele não pode ter uma assessoria de corrida, então, nesse momento, a gente já parou o nosso projeto, ali foi o limite, assim, e aí a gente já ficou meio perdido, né, pra onde a gente vai, e aí eu tinha uma outra ideia de projeto de Nomi, que já é uma coisa que já vem você desfervilhando aqui dentro, né, que é a parte de ensinar sobre Excel, eu tenho muita prática com Excel, eu sou realmente já faz anos que eu trabalho com Excel, tenho uma agilidade muito grande, e eu sei que é um ramo, assim, que dá muita, que muita gente precisa e que é muito legal de entregar pro pessoal, e principalmente, e aí, e aí tamo aí, foi nesse momento que eu percebi que seria esse o meu projeto, assim, que agora vamos tocar nele. Perfeito, muito bom, excelente. E aí, vamos falar, então, numa, quando a gente começa do zero, né, a criação de um produto, pra depois a gente ir pra fase das vendas, em seguida, né, começar a estruturar um verdadeiro negócio, né, com mais previsibilidade, com mais recorrência, a gente precisa dar o primeiríssimo passo, né, porque eu, aliás, o passo zero, que é a visão de propósito, né, o Kigai, imagino que, eu lembro das nossas conversas lá no início, tinham vários caminhos que faziam sentido, um deles era esse projeto seu, o outro foi que vocês escolheram, né, priorizar ali dentro do programa de aceleração. Então, a parte de propósito e norte, a bússola, né, eu já vou imaginar que tá ok, né, ou você precisa rever isso daí, tá de boa. Não, tá tranquilo. Então, o Kigai, o TEC, tá redondo, faz sentido, tá unindo ali a interseção de coisas que você sente extremo prazer em fazer, habilidades que você tem, problemas reais, né, que o mundo precisa da sua ajuda, e formatos, que é o que a gente vai trabalhar mais agora, né, a parte do formato, pra gente entender qual é a melhor forma de você levar isso e envelopar essa sua visão de propósito pro mundo, tá? Então, o que que, como que a gente começa, tá? A gente começa pelo problema, né, qual o verdadeiro problema que você tá resolvendo, né, Então, vamos falar um pouquinho do Avatar, que eu imagino que você fez alguns mergulhos aí, pra entender um pouco mais, né, das dores. Então, me fala qual é a super dor, qual é o super problema que você tá pensando em resolver na galera. Então, eu acho que hoje em dia a gente vê muita gente com muita capacidade, gente muito boa no mundo, que tem muita vontade de trabalhar, vontade de crescer, só que não sabe muito por onde ir. Já sai logo depois do ensino médio, sai correndo pra começar a trabalhar, porque precisa se sustentar, precisa seguir sua vida, e acaba preso em algum trabalho que talvez não seja, que não siga seu propósito, que não tenha um grande crescimento, o crescimento é lento, às vezes nem existe um crescimento, é sempre uma coisa meio esperada. E eu sinto que eu posso ajudar essas pessoas a encontrar um caminho melhor, né? Então, através do Excel, ensinar essas pessoas a buscar outras alternativas, e até num futuro ter uma renda suficiente pra que, se for o caso, faça uma graduação, pra que consiga chegar numa empresa e crescer com qualidade, pra que tenha esse caminho mais traçado, porque eu vejo que as pessoas se sentem um pouco perdidas, não sabem por onde ir, aí quero fazer um curso de coisas que talvez não vão trazer tanto resultado a longo prazo, né? Querem uma coisa mais instantânea, e eu sei, porque eu passei, eu estive ali bem perdida, e o que me salvou foi o Excel, de verdade, assim, eu estive perdida, eu sou engenheira de formação, mas eu estive perdida, eu não sabia pra onde seguir, e aí o Excel, e aí também a análise de dados, foi pra onde eu segui, e consegui estar numa empresa hoje que me remunera muito bem, que não, que me valoriza, e é isso que eu quero trazer pras pessoas. Perfeito. Então, me explica um pouco mais como que o Excel te ajudou, porque quando a gente fala a palavra Excel, pode vir muitas coisas, né, por detrás disso, e tem alguns traumas, né, pra algumas pessoas. Então, fala um pouquinho mais, só pra eu entender, a sua jornada mesmo, quando você fala que o Excel te ajudou a alcançar novos patamares de carreira, a ser mais valorizado na empresa, né, Excel, aí você falou também a análise de dados, então, já é outra categoria. Então, me fala um pouquinho, de forma mais prática, como se fosse um bebê de quatro anos mesmo, o que que você, como que o Excel salvou a sua vida? Então, eu comecei, eu sou bem curiosa, assim, né, e aí eu sempre fui atrás de mexer no Excel, né, de formas diferentes, isso começou lá no final da graduação. O Excel, eu quero dizer, a formação de planilha mesmo, isso é antes da análise de dados, eu imagino que a análise de dados é um passo acima, né, mas a minha ideia, no caso, é fazer um curso que inclua a análise de dados, ser um analista de dados, não só trabalhar com Excel, porque eu acho que é uma coisa mais completa, né, mas, para mim, foi o seguinte, eu comecei a mexer ali no final da graduação, e aí eu saí, fui naquela de preciso passar um concurso, clássica, e aí eu comecei a trabalhar, eu entrei numa empresa, numa empresa, depois de quase um ano, tentando passar em concurso para engenheiro, não consegui, e aí eu entrei numa empresa, e ali foi que eu comecei a realmente utilizar o Excel, de formas fáceis, no começo, assim, né, de forma bem básica, que é ali onde eu pretendo entrar, né, de entrar com a forma básica, para que a pessoa comece a aprender desde o básico, desde usar um Excel, desde abrir um Excel, perder esse medo que as pessoas tanto têm, esse medo de usar um Excel, desde abrir ele, e ali, ali, na verdade, eu já tinha alguma experiência, mas foi onde eu realmente comecei a utilizar, e comecei a aprender muito, porque o que foi legal ali, nessa minha primeira empresa, foi que eu estava num time de umas 30 pessoas, assim, num time bem grande, e todo mundo era muito colaborativo, então eu aprendi absurdo, sobre Excel, sobre outras linguagens de programação, que era, tipo, um time muito, muito colaborativo, e aí foi onde eu fui aprendendo a ter essa habilidade com o Excel, e ali era um emprego ainda bem, não era tão valorizado, e aí, só que, assim que eu comecei a melhorar, e ficou bom, porque eu tenho agilidade, por causa da engenharia e tal, eu tenho agilidade já, raciocinológico, mais agilizado, e aí eu fui para, já troquei de emprego, não deu, eu fiquei 11 meses no primeiro, já troquei de emprego, fiquei cinco meses, troquei 11 meses, e estou, tipo, na minha quarta empresa em três anos, porque a necessidade que tem, a demanda que tem para a gente que entenda de dados, que entenda de Excel, que entenda, é absurdo, tem muita, muita, muita vaga. Então, agora a gente começa a pegar o ponto, acho que o ponto mais importante, me fala um pouquinho das carreiras, hoje, qual o cargo que você tem? Só para... Eu sou analista de dados. Analista de dados, né? E o primeiro era o quê? Você também entrou como analista de dados? Era parecido com isso, chama analista de report center, que era, eu trabalhava na parte de trás de uma empresa de telemarketing, então, eu trabalhava na parte de fazer o relatório para o cliente, entregava, o cliente comprava um pacote ali de telemarketing e entregava para ele, falando, olha, foi isso que a gente atendeu, foi isso que a gente vendeu, foi, então, eu comecei como analista de report center e hoje eu sou analista de dados. E qualquer pessoa, de qualquer formação, pode se tornar um analista de dados? Se aprender a dominar análise de dados, as ferramentas, o Excel? Qualquer uma, qualquer formação. Eu já trabalhei com gente sem formação. Se eu não tenho formação, eu consigo, através desse conhecimento, poder trabalhar numa empresa e entregar uma boa performance. Eu já trabalhei com quem não tem formação, porém, eu recomendo ter, porque as melhores vagas, se você tiver muita experiência, se você for uma pessoa de qualidade, sem formação, você vai longe igual. Só que a formação traz para algumas vagas a exigência mínima. Perfeito. Legal. E para a galera que está chegando por agora, a gente está fazendo um laboratório de criação de produto. Então, eu estou conversando aqui com a Lui e vai trazer a visão de uma criação do zero. Então, a gente está conversando um pouquinho sobre o público dela e a gente está passando agora para alguns elementos que a gente vai culminar depois na criação do produto. Perfeito. Então, a gente está aprendendo um pouco mais sobre o seu avatar, no sentido que, idealmente, é alguém formado que está querendo trabalhar com análise de dados e dar um salto na carreira, porque é uma profissão, hoje, que está sendo muito demandada. E vai ser cada vez mais, porque cada vez mais temos dados para serem processados, a lei de Herb, eu não lembro qual a pessoa, mas a cada dois anos a potência de processamento de dados, a potência de computadores vai duplicando, então, isso aí não tem como voltar atrás. Data analysis, data scientists, todos esses data, alguma coisa, vão ser cada vez mais demandados. Então, isso é interessante para você surfar nessa onda e mostrar, através da sua própria história, que o domínio das ferramentas, da análise de dados, porque isso é uma coisa que a gente vai entender como comunicar da melhor forma, porque um curso sobre Excel é bem diferente do que um curso sobre, você pode chamar de uma pós-graduação digital em análise de dados, entre as, não sei se a gente pode chamar de pós-graduação, mas a gente pode criar um novo termo, o M... O quase que está aí. Sabe? MBA em dados, a gente brinca com o nome criativo, sem, óbvio, passar nenhuma... Aí a gente tem que ver as limitações, mas para criar uma nova oportunidade, porque se a gente foca só curso de Excel, já traz toda a bagagem negativa que muitas pessoas podem ter relacionadas a Excel pela dificuldade de manipular, tal, ou pelas experiências passadas, e você vai competir com um monte de cursinho que talvez já exista em todos os níveis, Excel básico, Excel avançado, Excel para isso, Excel para aquilo, então, se você cria uma nova oportunidade, você se diferencia desse mar vermelho, e você está propondo, na verdade, é um trampolim de carreira para as pessoas, você está ajudando essas pessoas a desenvolverem um conhecimento único, onde esse conhecimento vai permitir que elas possam ter melhores empregos, não só na própria empresa, melhores cargos, ou mudando de empresa, que foi o que você vivenciou, em quatro anos, você mudou, em média, a cada 11 meses de empresa, recebendo aumentos salariais, sendo mais valorizada, por você ter dominado esse conhecimento de análise salaria, que envolve Excel, que envolve lógico, que envolve isso, que envolve aquilo, que envolve o outro, então, a gente não está falando de um método só de Excel, a ferramenta básica é o Excel, que é meio que o veículo onde você vai transmitir esse conhecimento, mas, é muito maior do que Excel, então, esse é o primeiro ponto, só para a gente não minimizar tudo o que você está oferecendo, tá bom? Tá bom. Segundo ponto, sobre o avatar, ainda não está muito clara a superdor dele, tá? Talvez, a gente não resolva isso aqui agora, e é algo que você vai ter que pesquisar, explorar, começar a ajudar essa galera, ver dentro de, das formações, das graduações que as pessoas fazem, quais são aquelas que, que tem uma, uma predisposição maior para você focar, porque quando você fala serve para qualquer graduação, é muito abrangente, tudo que é muito abrangente, acaba que é difícil você gerar conexões viscerais, então, de repente, as faculdades de administração, de economia, de, algumas engenharias, galera de, de tecnologia como um todo, programação e tal, então tem, com certeza, umas áreas onde a parte mais racional, lógica, naturalmente as pessoas vão para essas áreas, né, então você pode começar por ali, já pegar algumas pessoas e começar a fazer os testes para você ir lá e mergulhar profundamente nessas dores e todo aquele exercício do avatar que você já fez numa primeira versão e continuar para entender prioritariamente dor e desejo. Por quê? Porque é isso que vai ser a base da criação do seu produto. As pessoas estão no estado A, no estado de dor, no estado de limitação, de sofrimento, de problemas, né, com uma série de problemas e o seu produto ele tem que ser a ponte para você levar para os desejos, né, os resultados esperados. Então, o seu produto vai ser essa ponte. e aí hoje daqui a gente vai, talvez a gente saia com uma primeira visão de mapa que é isso que a gente precisa ter como método inicial que a gente chama lá do método mínimo viável para que você possa começar a estruturar o produto e até vender antes dele estar 100% estruturado que é o que a gente sugere dentro da nossa estratégia lá do Nomir para que você possa colher o máximo de feedback real, o máximo de aprendizados para depois você ir formatando. Porque começando com mentoria, com consultoria, com assessoria, com esses formatos mais imersivos individuais ou em grupo, você tem muito mais oportunidade de aprender enquanto você ganha, né, para gerar transformação. E aí, no momento que você começar a identificar os padrões, né, eu passo um, se eu fizer isso, passo dois, isso, passo três, passo quatro, passo cinco, passo dez, mais o que for, com todo mundo que está entrando dentro desse mapa, está funcionando, eles estão entrando com um problema de tal forma e saindo com o resultado de tal forma. Então, encontrei o padrão de transformação, de acompanhamento. São tantos encontros, faço tais exercícios, tem tais aulas práticas, tem tais experimentos, e aí você chegou, depois de alguns ciclos desses com pessoas, chegou no padrão. chegou nesse padrão, aí é a hora de você escalar, e aí você vai poder criar um curso, e aí poder levar mais pessoas, porque o nível de aprendizado que você vai ter ali para alimentar esse funil, né, da pessoa que não te conhece, vai ver um anúncio seu, vai entrar numa aula sua que vende, e no final vai comprar, vai ser muito mais fácil, mas nesse primeiro momento é importante que seja mais artesanal, justamente, para você ter esse aprendizado muito claro. E quando eu te fizer uma pergunta aqui, Luísa, me fala qual é a dor, a super dor que está tirando o sono desse cara, você vai falar na hora, é isso. A dor é que esse cara, ele estagnou na área dele, ele está há dez anos como analista de TI, limitado, ali na burocracia do trabalho dele, fazendo a mesma coisa, mexendo da mesma forma nos relatórios de finanças, sem tesão nenhum, e ele não vê perspectiva de crescimento, e isso afeta a vida toda dele, porque ele se sente uma pessoa completamente medíocre, mediana, sem perspectiva de mudança, ele se acomodou, morreu aos 30 anos, está esperando para ser enterrado aos 80. Vai falar na hora, e aí você fala, como que eu vou ajudar esse cara? Eu vou ajudar esse cara a recuperar a autoestima dele a partir de um crescimento na sua própria carreira. Ele não vai precisar fazer nenhuma mudança radical, ele só vai acessar um tipo de conhecimento que hoje, dentro das empresas, é raro, e ele, a partir desse conhecimento e de várias outras coisas que eu vou trazer, porque você vai perceber que, provavelmente, se você for lidar com uma pegada mais de carreira, você vai ver que não é só o técnico que você vai trabalhar, você, em algum momento, dentro desse seu método, você vai ver que vai precisar de alguns aspectos de, provavelmente, de comunicação, de posicionamento, de, quase, de marca pessoal, para essa pessoa conseguir se vender dentro da empresa. Ou, de repente, você vai ter um bônus também, que vai ser um módulo para ajudar essa pessoa a encontrar um novo emprego, ou atualizar o LinkedIn, ou buscar vagas de emprego que demandam esse tipo de expertise. Ou você vai aprender também, fazendo, acompanhando a galera, que, na verdade, tem um monte de empresa contratando freelancer, e o cara não vai precisar abandonar o trabalho dele do dia para o outro para passar para uma outra CLT. Ele vai poder fazer em paralelo, dar consultoria sobre análise de dados, para empresas de médio porte, infoprodutores que estão começando a estruturar a área de dados ali, com mídia, tráfego pago e tal, eles precisam de alguém para organizar o Excel, que é uma dor que eu tenho hoje. Hoje, a Thaisa, minha esposa, ela mexe bastante no Excel, então, ela organizou várias planilhas incríveis e tal, mas, se eu não tivesse a Thaisa junto do meu lado, não ia ser um Excelzão básico, igual, esse mais esse mais esse, sabe? Aquela coisa tosca de Excel básico. Então, você vai aprender um monte de possíveis caminhos e usabilidades, mas só que você ainda não sabe, né? Então, a gente tem que ter o quê? Velocidade, para você testar isso o mais rápido possível, errar o mais rápido possível, aprender o mais rápido possível, que é aquele ciclo de feedback, né? Do, a gente fala tanto do MVP, do Lean Startup, né? Da Startup Enxuta, tal, que é você botar um produto beta, né? Um método, uma proposta de mentoria no ar, de consultoria, pegar os seus primeiros clientes, validar a comunicação da dor, que realmente existe, a necessidade, existem problemas reais para você ir lá e ajudar, pega essa galera e pega na mão, ajuda esse cara a ter transformação, esse cara, quando eu digo, é essa pessoa, né? Mulher, homem, amor, ajuda essa pessoa a ter transformação e aí, você vai ter muito mais clareza para deixar o seu produto em pecado. Mas no início, vai com o mínimo possível para já entregar uma transformação legal. E aí, uma jornada que a gente pode fazer, aqui, eu vou compartilhar um pouquinho a tela para a gente para a gente ver juntos. Deixa eu botar aqui a janela. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Opa. Calma aí, vocês estão vendo, está vendo a tribo? Agora? Estou vendo a tribo. Show. Aqui na tribo, você vai ver, na parte de treinos, tem lá no Ser Livre também, essa parte aqui da ficha do produto, que é um exercício bem importante que você vai fazer agora. E aí, a gente pode, eu posso ir te perguntando e você me respondendo aqui rapidamente, só para a gente ter uma primeira, primeiro cheirinho, né, de, deixa eu botar a gente, não, aqui. O primeiro cheiro de, de, de criação de produto, né, porque aqui é o mapa para que você saia com, com tudo que você precisa para ir para o mercado, tá? Então, o primeiro ponto que você deve pensar na hora de estruturar o seu produto ou o seu serviço é, quais os principais problemas que ele está resolvendo? Então, diante do que a gente conversou até agora, fala para mim o que que vem no topo da sua cabeça como principal problema que ele vai resolver na sua mentoria, o seu produto. ajudar a pessoa a sair daquele patamar que ela alcançou na carreira. Ótimo. É o principal problema que ele ajuda. Perfeito. E quais são os principais sonhos que o seu produto vai ajudá-lo a alcançar? Ter um aumento de salário, ter uma vida melhor, uma vida com mais, sendo mais valorizado dentro da empresa, porque isso é muito importante hoje em dia quando você fala de propósito, quando a pessoa tem um propósito, muito importante essa valorização dentro da empresa, igual você falou, a mesma coisa, da autoestima, achei maravilhoso porque é realmente isso ajuda muito. Então, acho que os principais sonhos é uma melhoria na carreira e talvez alcançar novos, talvez gerência, já cargos mais altos assim. Perfeito. É o começo, ele está começando ali para... Perfeito. E aí, o que é legal nesse exercício? Você sempre continuar respondendo e o que mais? Por quê? Porque quando você fala assim, ele quer se tornar gerente, mas por que ele quer se tornar gerente? Ele quer se tornar gerente para ter status ou para ganhar mais. Mas por que ele quer ganhar mais? Ele quer dar mais conforto para a família. Por que ele quer dar mais conforto para a família? Porque ele não teve conforto em casa, ele quer passar essa segurança você começa a pegar o verdadeiro porquê e o motivo que guia essa pessoa. Porque quando você tem clareza desse nível de profundidade, das motivações mais intrínsecas, dos desejos mais profundos, na hora de você fazer uma argumentação, uma narrativa, na aula que vem, de lá no Nomi, é lá que você tem que tocar. Porque quando você convence no nível do porquê, o como e o que vem muito fácil. Então é legal você fazer essa pergunta pelo menos em três níveis. Mas por que? Ele quer ter mais status por quê? Porque ele quer ser reconhecido. Ele quer se sentir útil, ele quer se sentir valorizado. Então são essas coisas que você vai trazendo. E aí depois são os principais resultados que o seu produto vai proporcionar. Resultados para a pessoa que vai aplicar, né? Isso. os principais resultados é que a gente tem uma pessoa, um analista de dados. Então é ele conseguir essa promoção. Esse é o principal resultado. O principal resultado é que ele consiga um novo cargo ganhando mais do que ele ganha hoje. Trabalhando com análise de dados. Perfeito. Eu acho que... aí o que é legal você pesquisar também em média com o conhecimento que você vai passar o quanto que esse cargo geralmente paga. Então vou dar um exemplo, né? Tem algumas pessoas que ajudam a galera de... na área de design, de web design. Então a promessa da mentoria, do curso dele era eu vou te ajudar a criar, a lotar sua agenda de jobs te dando entre 5 a 10 mil reais por mês. Então é legal se você conseguir chegar já que o cargo, a promoção, o status, o novo emprego é algo importante. Se você chegar a um nível de tangibilizar até uma faixa salarial com esse conhecimento aqui que eu vou te passar você vai ser capaz de se posicionar no mercado e ser recrutado para cargos pagando entre 5 mil a 10 mil reais. Aí fica muito mais específico, sabe? Muito mais poderoso. Então vale você pesquisar um pouco isso daí para ver se você realmente consegue entregar isso dentro do seu... É, isso que eu ia te perguntar porque fazer esse tipo de de colocação, né? Que vai conseguir é... não sei não sei se eu me sinto extremamente confortável em falar assim ah, que vai conseguir uma vaga de 5 a 10 mil porque depende muito muito da pessoa mesmo, né? Porque posso dar um curso que realmente é bom mas aí talvez ela não faça não sei Tem dúvidas, tem dúvidas você não pode garantir o sucesso de ninguém porque depende da pessoa óbvio mas o que você pode falar é numa linguagem assim é... conheça um método que é... vem é... ajudando pessoas a conquistarem novos cargos dentro do do cargo que mais cresce no mundo é... que que costumam pagar entre 5 a 10 mil reais que é o que você fez então é verdade, sabe? aí você não está prometendo você não está garantindo que ele vai sair com isso mas você está falando que com esse conhecimento é capaz de ele chegar até lá se ele seguir o método é bem provável aí você pode dar garantias, né? Você tem uma garantia de 6 dias né? incondicional e você pode trazer uma garantia condicional se você realizar todo todos os passos participar de tudo que eu entregar para você e se em tanto tempo você não conseguir uma recolocação me provar que fez tudo que eu sugeri aí eu devolvo o seu dinheiro devolvo metade do seu dinheiro devolvo do seu dinheiro então você pode decidir não quer dizer que precisa, tá? se você vai trabalhar ou não com uma segurança assim mas quando a gente está um pouco inseguro no início e não está muito confortável com algumas promessas você pode trabalhar dessa forma também tá? Legal E aí você pensa em outros resultados esse daí é o principal mas você pode ter resultados secundários também, tá? para imaginar e aí pensa quais são seus principais benefícios e aqui não são necessariamente funcionalidades ou características tá? Os benefícios aqui que você tem que pensar são coisas como clareza você vai ter o direcionamento passo a passo é um caminho mais simples que qualquer um pode aprender foco no essencial enfim são elementos que você pode trazer clareza de percepção de benefícios né? Então já vem algo aí na sua cabeça quando você pensa na construção desse produto? Não, eu acho que eu acho que você falou vários deles na verdade clareza é a melhoria da autoestima né? sentir melhor agilidade nos trabalhos porque é uma coisa que me incomoda bastante e que eu sei que incomoda bastante gente é fazer muita coisa manual né? então são coisas que fazem de benefício Isso é um puta benefício porque você pode falar assim você já se imaginou finalizando aquele maldito relatório que o chefe pede na sexta cinco horas da tarde pra você entregar na segunda de manhã você finalizando isso pela metade do tempo sabe? Ou imagina seu chefe Aquela rotina que você tem toda semana Exato imagina você agora trabalha home office trabalha provavelmente alguns dias aí você pode ficar falando isso pra ele provavelmente você trabalha home office imagina se seu chefe pedia aquele monte de relatório ou análise você conseguir realizar na metade do tempo e assim liberar espaço pra assistir um filme à tarde ou dar um mergulho na praia sabe? São coisas que você pode trazer que são real realidade são coisas reais que você vai trazer agilidade talvez o seu método seja mais simplificado porque você aprendeu de maneira didática autodidata e e aí depois de você fazer um monte de cursos complexos de Excel que você fica com medo só de abrir a primeira aula você vai aprender nessa daqui como fazer de uma forma mais simples leve se for o caso então são esses elementos que você precisa pensar e começar a trazer na hora de escrever o seu produto e agora é o ponto mais importante de todos principais diferenciais você consegue hoje já observar algum? eu penso bastante nisso porque tem muito curso de Excel eu dei uma pesquisada assim eu sou inclusive apaixonada por alguns assim né que eu gosto das pessoas que apresentam e eu acho que os principais diferenciais eu não consigo enxergar exatamente mas eu acho porque assim focar na carreira a gente vê algumas coisas a gente já tem alguns que já focam nessa parte de te ajudar a fazer um LinkedIn de ter esses outros bônus mas eu acho que um dos principais diferenciais que eu enxergo é a parte mesmo de organização de dados e entender um pouco da análise da análise de dados porque hoje em dia a gente monta um Excel de qualquer jeito e vai pra frente de qualquer jeito e aí na hora que você vai pegar ele de volta você pega uma planilha você vai pegar ele de volta você não entende nada nem do que você fez não sabe de onde veio os dados não sabe pra onde vai então essa organização essa clareza principalmente com relação a erros se eu errar aqui o que eu faço pra onde eu vou que tipo de erros possam acontecer isso eu acho que eu vejo pouco eles fazendo erros principalmente com relação às empresas por causa da minha experiência eu sei onde eu errei então essas são as coisas que eu vejo como diferencial legal então essa parte é a mais difícil tá e isso vai vir provavelmente com a prática onde você vai começar a essência do seu método ela vai começar a florescer e você vai ver o feedback da galera falando nossa porra agora entendi finalmente você faz de uma maneira muito mais simples nossa agora eu entendi sabe você vai começar a receber alguns feedbacks ao vivo mesmo na hora que você pegar na mão ajudar a galera que vai você começar a escutar demais isso você vai falar opa aqui tem um diferencial do pouco que eu conheço desse universo e te ouvindo eu acho que o seu grande diferencial é você tá proporcionando uma nova uma nova perspectiva de carreira tá a pessoa vai sair um puta analista de dados capacitado ali pra ele não vai dominar o Excel vai se tornar um analista de dados você pode até ver um termo ainda mais bonito do que analista de dados você pode até criar um pouco tipo um termo próprio que represente análise de dados sabe você vai se tornar um data expert um data sei lá o que né não vai ter mês mesmo mas pensa numa uma olha pensa em algo que você possa se destacar sabe da grande maioria tipo até porque nome né negócios online minimalistas ninguém pode levantar essa bandeira e falar de nome porque é o que eu criei né completamente autoral então se você criar algo dessa forma você vai se diferenciar de todo mundo também tá então pensa em algo nesse sentido é e aí vamos pensar um pouquinho o que deve acontecer pro seu usuário ter sucesso aqui vamos pensar no mapa né quais são as etapas marcos passos conquistas vitórias né as entregas que devem acontecer na jornada porque aqui você vai começar a ter uma visão de de mapa né então pode ser algo que no futuro se torne algo assim sabe de etapa 1 é a preparação etapa 2 é vou te ajudar com mais energia pela manhã é que é a parte de rituais etapa 3 mais tempo na agenda que é a produtividade etapa 4 organização de finanças etapa 5 propósito 6 estratégia 7 plano de ação 8 primeiras vendas 9 pedido de demissão 10 consolidar escalar o negócio isso aqui era o mapa de liberdade de um curso que eu criei há um tempo atrás que era o Demita Seu Chefe então é é legal você pensar numa uma ideia de mapa mesmo porque é como se você estivesse escrevendo um grande ebook ou um livro é que você vem pelo índice né você tem os capítulos depois os subcapítulos depois você pode ter dentro de cada subcapítulo exercícios específicos então é esse o trabalho de fazer aqui que você pode fazer nesse mesmo documento ou você pode que funciona muito bem também abrir aqueles mapas mentais você vai puxando perninhas né e aí depois você no início você faz algo mais abrangente genérico e depois você pode ir afunilando eliminando o que você acha que não é essencial para esse primeiro teste que é o que a gente faz aqui basicamente o que a gente aborda aqui na parte de método mínimo viável né que esse é o conceito né então aqui você pensar quais são os ingredientes né os ingredientes do seu método qual o modo o modo de preparação o que deve acontecer e quando quais são as grandes etapas vitórias como eu falei as subetapas e aí você tem que testar que é o mais importante de tudo então aqui você se quiser reforça tem um vídeo explicando mas é é a base que vai sustentar aí esse a construção desse desse primeiro mapa tá então pensando rapidamente em etapas macro você já conseguiu imaginar coisas assim principais que devem acontecer eu acho que sim eu acho que por exemplo é começaria com desde sei lá criando sua primeira planilha suas primeiras abas suas primeiras tabelas até antes na verdade eu acho que teria alguma coisa como não criando mesmo depois organizando seus dados alguma coisa para aprender a organizar de forma lógica os dados e aí já entra na parte mais de fórmulas mesmo né boa beleza não vou botando aqui só para a gente ver é aí a parte de fórmulas ela vai ser eu ainda não tenho isso muito bem na minha cabeça o que que é básico o que que é intermediário o que é avançado porque não sei talvez é talvez é intermediário avançado exato faça o seu primeiro gráfico é aí já vai também estar aí dentro seu primeiro gráfico primeira tabela dinâmica eu acho que são muitos são pontos chaves e eu acho que para finalizar um sucesso legal ia ser fácil o primeiro dashboard que é uma coisa que a galera hoje em dia adora tem entrega para o cliente tem uma entrega muito grande então eu ainda tenho que analisar melhor mas eu imagino que seja uma coisa parecida com isso ótimo aqui a gente já tem começa a ter uma coluna vertebral o que que é importante você pensar quais são os conceitos base que você precisa ensinar antes de botar a mão na massa então é uma coisa que é legal é você pensar tipo você tem que falar do contexto da análise de dados né porque esse é o seu diferencial então aqui você pode falar crescimento do mercado tem que mostrar para ele que porra está bombando né oportunidades de carreira coisas desse sentido para dar um pouco de contexto né antes mesmo disso você explicar como vai funcionar tem que ter uma introdução ah legal para dar uma base aí depois de fazer aí depois tem que ter uma conclusão né de repente você pode ter uns próximos passos também para a pessoa de repente você pode vir para mais no final é eu pensei em colocar também coisas como provas provas né de conhecimento no meio do caminho eu tenho algumas eu fiz algumas entrevistas de emprego que eu tenho ainda as provas que eu fiz e são coisas que eu posso replicar não vou usar exatamente igual né mas coisas que eu posso utilizar aí para também ajudar ótimo estudos de caso provas aí o que você tem que pensar também dentro de cada um desses pontos você vai pensar em exercícios PDFs modelos modelos de planilha aí você vai começar aí vai o mapa mental fazendo abrindo as pontinhas aí você vai também imaginar referências referências tipo livros ou vídeos ou tutoriais pode ter um monte de coisa já existente que você pode botar como referência podcast então aqui você começa a montar uma uma metodologia né sua fazendo aqui em três minutos mas você vai levar para casa vai começar a pensar e ver aqui ó básico intermediário avançado de repente essa nomenclatura vale a pena ter não só na parte de fórmulas porque também aqui vai ter né analisidade também provavelmente vai ter então você pode estruturar depois da sua metodologia quando você falar de no capítulo dominando planilhas provavelmente você vai começar de forma básica depois você vai intermediário depois avançado então você pode ter conceitos evolutivos dentro de cada uma dessas dessas etapas então são coisas que você vai começar a analisar né a pensar se faz sentido ou não etc e aí uma vez que você pensou nesses nesses tópicos sempre legal você pensar em nomes mais sexys né porque gráficos tabelas dinâmicas é chato né então você pode você pode ser criativo fazer um pouco de diferenciação aqui pensando em nomes mais criativos né tipo se você quiser dar uma temática me fala assim algumas paixões que você tenha né tipo filmes livros histórias Star Wars Harry Potter Harry Potter Harry Potter então vamos pode falar então vamos dizer que seu público também gosta conecta é uma forma de você se diferenciar do mundo de homens engenheiros excel analistas financeiros mundo masculino você vai ensinar excel para mulheres e para bruxas né para a galera que também gosta de tarot que também gosta de constelação familiar espiritualidade mas é do mundo do excel aí você já pega um nicho muito menor muito mais específico e rapidamente você vai conseguir se destacar você vai ser a Hermione do excel então já criou uma temática temática então ó você é Hermione eu já tenho um amigo um colega de trabalho que me chama de bruxa do excel então ó perfeito bruxa do excel seu método é bruxaria do excel é a pós-graduação que vai te levar num passe de mágica aí você tem um passe de matemática entendeu aí você em vez de dominando as planilhas você vai usar um verbo né uma temática uma brincadeira aqui masterizando as fórmulas mágicas sabe aí você começa a brincar de uma maneira que deixa utiliza um pouco o lúdico se fizer sentido pra você o lúdico tá tô dando exemplo aqui de hidrúxulo mas que é só pra trazer um pouco dessa visão né de porque uma vez que você faz isso aí você tá você tá vendendo bruxaria do excel você não tá vendendo cursinho do excel é outra parada então você se destaca da forma de você se diferenciar tá então uma vez que você criou isso daqui tem uns nomes tal aí você vai pensar pô beleza como vai funcionar eu consigo explicar isso logo no início em 15 minutos contei de análise de dados tá eu consigo num primeiro encontro também meia hora ou 20 minutos eu consigo passar isso show dominando a planilha não aqui eu vou precisar de pelo menos dois encontros dois encontros de duas horas né dois encontros cada um de uma hora e aí você vai começar a ver o que você imagina você ainda não tem certeza mas o que você imagina que análise de dados aqui em um encontro eu consigo fazer mas utilizando as formas pô vão ser três encontros três horas aí você vai ver que pra mentoria toda rolar no final vamos dizer que você chegou a 15 horas 15 horas você pode fazer pô se o encontro for uma hora são 15 encontros então é meio pesado e se eu fizer encontros de duas horas então são sete encontros sete encontros de duas horas tá sete encontros de duas horas então se eu fizer um por semana então isso quer dizer que é mais ou menos dois meses de acompanhamento aí tu começa trazer um pouco mais de visão de estrutura de timing de o que vai pra onde tá então isso daqui eu vou tirar daqui porque mas vou te mandar lá no whatsapp então o Ian mas eu faço isso antes dos primeiros clientes sim essa estrutura básica eu vou ter que ter antes dos primeiros até dos pré-bonos das primeiras ajudas isso mas é algo básico tá não entra num super detalhe você vai desenhar e bota assim uma hora pra fazer isso pra sair com a primeira versão aí você vai sair com a primeira versão e aí você vai começar a fazer né e ver se o que você pensou ali que ia durar três horas na verdade durou uma hora pô perfeito consegui matar aqui você achava que as duas horas foram cinco ferrou então sabe você vai vai aprendendo mesmo na prática recebendo feedback vendo o que que a galera acha e tal então você vai vai pegando isso mas o método mínimo inicial já tem que estar desenhado tá e aí formato do produto o que que você imagina começar com como eu imagino começar com aulas mesmo em individual ou no máximo poucas pessoas pra conseguir dar atenção porque as dúvidas são complexas demais né eu tenho que ficar olhando o que que a pessoa tá fazendo então seria de uma uma espécie de de curso online ao vivo né com feedback isso com mentoria eu acho que inicialmente sim até igual você falou você quer formar um produto mais mais concreto assim eu tenho essa ideia exata online ao vivo ou você também pode chamar de mentoria né uma curseria e tal de repente pode ser algo assim show aí depois você vai pensar como que vai ser entrega desse produto né é você vai vai vender pela hotmart pela i2 é porque assim a pessoa pode usar a plataforma de pagamento lá dividir até 12 vezes e aí você faz ao vivo no zoom grava depois sobe a aula lá a gravação você pode pensar aqui também em termos de suporte você vai ter suporte no whatsapp as interações vão rolar onde design se você vai dar material as planilhas super bonitas para a galera quanto tempo de duração né você falou que vai ser ao vivo né se vai ter algum material que você vai entregar complementar então é toda essa parte que você vai levar em consideração em relação à entrega preço né importante então você já pensou mais ou menos quanto você deve precificar não menor ideia eu olhei alguns sites de outros na verdade porque assim se você compara com sei lá e o dm essas coisas vai para 30 reais né 40 reais um curso e praticamente a mesma coisa mas aí em alguns cursos tipo o ninja do excel ele sai 290 300 reais beleza então o mercado ele é muito comoditizado e prostituído né de 30 até 30 reais eu sugiro você se posicionar de uma outra forma porque o que a galera entra nesses cursos eles querem aqui um cursinho básico do excel ou um cursinho avançado do excel você vai vender a bruxaria do excel ou você vai vender uma nova carreira para a pessoa então isso tem um valor muito maior se você provar para a pessoa que se ela aprender essas técnicas e implementar e você conseguir mostrar que é possível ela subir ali na carreira dela e tal e sair de um salário às vezes de 3 mil para 5 mil aí ela vai poder investir facilmente mil reais 2 mil reais 3 mil reais o que for tá então eu acho que que vale a pena você pensar numa estratégia dessa de se precificar acima mas que você pode nessas primeiras turmas fazer uma promoção né olha essa essa mentoria ela vai custar mil reais mas nessa turma a única vez que a gente vai fazer isso a gente vai fazer por 500 reais ou 300 reais o que for tá então pode ser uma estratégia dessa que você utiliza legal mas eu estudaria um pouco mais e veria quem hoje tá oferecendo coisas de alto nível relacionada a análise analista de dados a a excel a a BI eu daria uma uma estudada nesse universo aí pra ver o que que tem de premium e modelaria roubaria que nem um artista pra entender como que esses caras estão conseguindo propor uma precificação maior aqui que estão entregando mais de valor tá formato de pagamento mesmo esquema né se você utilizar plataformas como Hotmart 2 aí você consegue flexibilizar né com vários ou faz o esquema do Pix mesmo se você quiser simplificar ainda mais Pix aí Vista de repente parcelar duas três vezes via Pix aí você talvez faça sentido ir pra uma plataforma eu gostei da da plataforma por causa por poder postar mesmo o que foi apresentado na aula isso é bem legal mandar por whatsapp é impossível né e o nome do produto né que é no final você vem com a cerejinha é legal pensar no nome que o ideal é que o nome já passe um pouco da ideia do que é o produto né que você se destaque que gere a diferenciação seja criativo claro objetivo então é aí é um trabalho mais criativo mesmo você chegar até lá é isso aí pra mim eu acho que o mais difícil o nome do produto a bruxaria do Excel aí pode ser algo interessante eu gostei eu gostei você explorar mas aí vai vai nesse ciclo agora de conexão com o seu avatar com a galera que você quer ajudar pra ver se ver se pô você ama Harry Potter e tal mas não necessariamente precisa ser a temática né então tem que ver com a galera se se conecta é o que eu tava pensando de conexão assim pra aprofundar no avatar eu tinha dois avatares na minha cabeça ou quem acabou de sair do ensino médio ainda tá perdido mas a gente já já meio que mudou esse esse padrão um pouquinho e eu pensei em quem tá na quem está na faculdade hoje em dia e eu também passei por muito problema dentro da faculdade por não saber Excel e isso daí te ajuda na hora que você sai ali formado você sai com esse com essa graduação já com essa melhoria né pode ser né é um caminho não tem tanto não é tão monetizado né porque estudante provavelmente os pais vão ter que investir né mas é um caminho também você é jovem gera identificação a galera vai conectar é então esse aí começa a brincadeira de verdade agora né de ir pro mercado e testando pega um avatar desse da faculdade pega um avatar a pessoa que já já tá trabalhando dentro com dados e de repente tá estagnado você vai dar um upgrade pega uma galera que talvez já mexa no Excel já trabalha na área de finanças mas é muito básico imagino o cara chega uma semana uma semana não mas um mês pro outro um milhão de sugestões de melhoria na equipe e tal e porra o cara dá uma bombada de valorização de reconhecimento então são muitas variáveis mas a ideia é que você possa ser o mais específico possível tá então se você quiser falar só pra mulheres analistas financeiras de multinacionais vai pra dentro não tenha medo de ser específico a esse ponto tá bom eu quero saber tá com mais clareza esse laboratório que te ajudou a sair com a visão bem estruturada de espaços pra criar o seu produto muito tá nossa melhorou muito porque por mais que eu tivesse bastante assim eu sei mais ou menos sabia mais ou menos pra onde seguir eu acho que agora já tá dando um caminho mais certo assim agora é só sentar e aprofundar ainda mais e ir atrás desses avatares achar gente pra conversar porque eu acho quanto mais eu conversar realmente mais eu vou aprender e eu quero isso eu quero ter essa experiência de conversar com bastante gente eu gosto muito de conversar com as pessoas eu gosto de entender o problema delas e eu gosto de ensinar então acho que vai ser ótimo poder conversar com esses avatares e aí deixar ainda mais claro o meu caminho perfeito muito bom muito feliz de ter dado essa clareza aí não tem dúvida que você o parceirão aí em algum momento também vão voltar pra outro projeto então é legal ter dois projetos tocando assim agora eu botar energia nesse daqui a pouco botar no outro isso vai dar a liberdade que vocês precisam pra conseguir fazer algo que alimenta o coração de vocês mas que também dê liberdade financeira geográfica pra vocês aproveitarem a vida viverem experiências únicas então parabéns não tenho dúvida nenhuma que você tenha sucesso conta comigo a galera também perguntou aí pô esse mapa tal tá lá na tribo tá a galera de ser livre também isso tá na aula de criação de produto na tribo tá lá nas olimpíadas quem se perdeu ou precisar de alguma ajuda aí me manda também uma mensagem sempre no lá no direct ou na própria tribo que eu ajudo quem tiver interesse pra mais informações sobre a tribo sobre o programa de aceleração Nomi que eu vi que tiveram algumas perguntas sobre o Nomi também me manda o direct que aí eu sempre trago mais informações posso ajudá-los aí com clareza pra vocês criarem negócios online minimalistas que lucrem mais de 5 dias trabalhando 4 horas por dia esse é o objetivo aqui da nossa tribo trabalhar bem mas não trabalhar necessariamente muito trabalhar bem de forma mais eficaz de forma mais essencialista que assim a gente consegue sempre liberar mais espaço na agenda pra outras coisas que também são muito importantes como viver viagens família e passar tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama então Lu parabéns conta comigo aí seguimos nessa última fase seguimos também e valeu mesmo Ian de verdade valeu pelo tempo valeu pela mentoria e é isso aí excelente beijo então galera espero que vocês tenham curtido fica aí novamente o convite mandem-me mensagens no direct ou lá na tribo que aí eu sempre vou convidando pessoas que estão no momento de desafio ou travadas com uma problemática eu sempre vou convidando para essas oficinas práticas para esses laboratórios para que a gente possa trabalhar aqui juntos possa gerar valor para vocês para a galera que ainda não faz parte de ser livre da tribo do programa de aceleração espero que em algum momento faça sentido também e por favor uma coisa muito importante vocês que já estão tendo resultados me marquem compartilhem comigo lá no Instagram me mandem mensagem porque eu vou começar a convidar vocês para fazer essas mentorias aqui ao vivo também e a gente alavancar ainda mais o sucesso de vocês então todo mundo que fizer uma primeira venda todo mundo que realizar a venda me manda mensagem me acha de qualquer jeito me cata lá no Instagram no Ian P. Borges porque assim eu vou convidando vocês para essas oficinas práticas para dar um pouco mais de direcionamento análise sobre o que vocês fizeram de bom o que poderia ter sido melhor e próximos passos para vocês alavancarem ainda mais a jornada de vocês tá bom? então sucesso a todos grande beijo e a gente se vê na próxima valeu galera e aí e aí